Mas existem algumas coisas que eu quero perguntar a você, que é sobre a ação muscular muitas vezes, que as pessoas acham que não, é o músculo que tá doendo perto do joelho com a própria pata de ganso, né? Sim, sim. Que tem ali os músculos que não é diretamente ligado ao joelho, não é menisco, não é patela, não é tendão ali ligado ao osso. Mas são músculos, essas dores musculares chegam também muito a você no consultório? É, o que acontece? O músculo em si, ele é muito vascularizado, então ele consegue se recuperar mesmo você trabalhando ele de maneira errada. E ele também vai te limitar, ele não vai deixar você correr, né? Não vai deixar você render. Já o tendão, ele tem uma vascularização prejudicada, e a tal da pata de ganso é aquela região lá de dentro ali do joelho, logo depois, no comecinho da canela, na parte de dentro e por trás. E aí, assim, é a tendinite mais frequente que a gente tem no joelho, né? E acho que das tendinites como um todo, tirando o punho, assim, que o pessoal da digitação e tudo, hoje em dia não tem tanto, mas assim, eu acho que até o joelho supera o punho. A gente nunca lê a respeito, mas no meio inferior é disparado, assim. E aí, a gente vê duas coisas frequentes, assim. Um é a questão do encurtamento, que é muito frequente, até pelo fato da gente ficar, hoje em dia, quase todo mundo trabalha sentado, nessas épocas de pandemia, então tá aí que tá todo mundo ficando sentado mesmo, muitas horas. Então, isso leva a um encurtamento dessa musculatura, e aí você, ela fica sempre tensa, sempre trabalhando apertada, e aí leva essa inflamação. Se você só tomar anti-inflamatório e o doutor só te passar anti-inflamatório, vai tirar a dor ali na hora e não vai resolver, né? De novo, eu tenho que sempre lançar a mão de uma... O atarecimento. Não, e de explicar pro paciente, eu falo, ó, pensa numa goteira, se você só limpar o chão, vai resolver ali na hora, o remédio faz isso. Não, doutor, mas passa um remédio. Ô, gente, essas coisas, assim, é tão... É tão nítido que isso, né? Tem um professor meu que ele não passa, se for, assim, algum problema desse específico, ele não passa remédio pro paciente, porque ele fala, ó, se eu te passar remédio, você vai tomar o remédio, vai melhorar a dor, não vai fazer aquilo que eu te mandei fazer, e ainda vai ficar falando mal de mim, que eu não resolvi. E, às vezes, dá vontade, viu? Porque tem uns pacientes que chegam, ó, doutor, seu remédio é tão bom que nem precisou fazer o exercício. Não, moço, o remédio vai melhorar agora, mas o exercício é que vai resolver o seu problema, que vai... Aí eu explico da goteira, ó, a gente tem que mexer lá no telhado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto